Isso é um Rapid 5 minutos, ok, Dô, o que a gente vai fazer dentro de 5 minutos? Não sei! Pessoal, vamos lá, sexta-feira, Dô, Guinha, eu, estamos aqui para apresentar o odd de hoje, tá? Então o que a gente vai fazer? No aquecimento vai ser um Isso é um Rapid 5 minutos, então vamos com sede ao pote, a ideia é ir só rodando 5 minutos para fazer um aquecimento, tá? Então a gente começa com o primeiro movimento, 10 lateral lancho, galera, na sequência a gente vai fazer 5 kettlebell dumbbell press, eu estou lendo ali porque eu não decorei, tá? 5 chantes, galera! E a gente vai finalizar com 10 calf rise, a gente está tudo muito tranquilo aqui, tá, pessoal? Beleza? Valeu! Galera, a skill de vocês vai ser dois movimentos, o primeiro deles vai ser o all squat hold, tá? Então vocês vão estar sentados na parede, segurando a bola por entre as pernas, tá? Vocês vão estar fazendo aí 3 séries de 30 segundos desse movimento. Segundo exercício, galera! A gente vai fazer glútea breath, um lateral no banco, tá, pessoal? 3 séries de 15 repetições, a gente vai mostrar depois aí no vídeo aí, a gente vai mostrar como vocês vão fazer esse movimento, ok? 3 séries de 15 movimentos para cada perna de glútea breath no banco, tá, unilateral, beleza? Valeu! Olha aí, olha aí, o odd de sexta-feira, a gente vai fazer por tempo, o menor tempo possível, tá? Serão dois trechozinhos de 21, 15 e 9, tá? Então a gente começa com o primeiro trecho de 21, 15 e 9 repetições, tá? De dumbbell cleaning jerks, sempre partindo do chão, tá? Fazendo uma pausa em baixar e mandando o jerks para cima alternado, beleza? Ao fim de cada um desses sets de 21, 15 e 9, vocês vão pagar 50 double unders, saltos de corda, ou 100 saltos simples, tá? Terminando esse primeiro trecho de 21, 15 e 9, a gente vai para o segundo trecho, o que é o segundo trecho? Galera, o segundo trecho vai ser o mesmo padrão do que vocês fizeram no primeiro que o Fábio acabou de explicar, só que ao invés de vocês estarem fazendo o dumbbell clean jerks, vocês vão estar substituindo por handstand push up, tá? 21, 15 e 9, handstand push up, ao final de cada round, então 21, vai pagar aí os 100 singles ou 50 doubles, 15, depois a cordinha, 9, depois a corda, de novo, tá galera? Então esse vai ser o odd aí bem caprichado com isso aí, beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!